Pra você que tá chegando agora, nós já abrimos o Cidade Alerta com a notícia de última hora de um acidente grave na Avenida Perimetral Norte. É pra lá que eu vou agora ao vivo com Mônica Novaes e Rodrigo Silva que estão lá no local onde tudo aconteceu. Boa noite, Mônica. Boa noite, Branquinho. Olha, um acidente gravíssimo, né? Esse aqui, essa é a situação do carro de passeio, que felizmente as pessoas que estavam aqui dentro, né, não sofreram ferimentos mais graves. Esse senhor aqui que tá agora conversando, passando as informações também pra polícia, ele tava nesse carro. A gente daqui a pouco volta com mais tempo pra conversar com eles. O motorista do caminhão tá aqui também. Havia uma segunda pessoa nesse caminhão, na cabine. E esse passageiro é que foi o ferido mais grave, ele, até onde a gente conseguiu apurar, ele teria tido a necessidade de amputar o braço. Foi levado às pressas pro UGOL. E olha a situação que esses veículos ficaram. É difícil até a gente imaginar como que pessoas sobreviveram depois desse impacto, né? Tamanho o estrago que a gente vê aqui. Olha esse aqui, o carro de passeio. A gente tá na Avenida Perimetral Norte. Um pouco depois daquela rotatória do Exército, é entre aquela rotatória do Exército e o viaduto. Eu vou pedir pro Rodrigo aqui mostrar, do outro lado, existe um desvio pra obras. Aqui do seu lado direito, Rodrigo, se você virar a câmera, a gente vai conseguir mostrar pro pessoal. Vem cá, eu vou conduzir aqui o Rodrigo. Ali na frente, já tem algumas semanas que estão fazendo obras, então os veículos não passam mais naquela trincheira, né? Naquela parte de baixo do viaduto. Os veículos são todos desviados pra direita, como quem vai pegar ali o acesso à GO 080, setor Itatiaia, São Judas Tadeu, né? Saída pra Nerópolis. Então, o acidente aconteceu alguns metros antes de chegar até lá, nessa pista, como se a gente tivesse sentido Goiânia Trindade. Se a gente já tiver um tempinho, Branquinho, eu já converso agora com o senhor que tava... Boa tarde. O senhor nasceu de novo, posso dizer isso? Obrigado. Milagre. Como é que é? O senhor tava dirigindo? Tava dirigindo. Como que aconteceu esse acidente? Pra falar a verdade, eu nem vi, ó, que eu vi o carro já tava enrolando. E eu, mas o rapaz tava aí, né? Ele caiu, tombou por cima de mim, preso no cinto. Ó, que eu vi, o carro só tava enrolando, assim. Aquela bagaceira de trem caindo em cima de nós. Quem tava no carro com o senhor? Eu e aquele menino lá. Ele é menor de idade? Não, não. Ele é adolescente? É adolescente. É parente do senhor? Não, nós távamos juntos. Tá vindo embora pra casa? Tá vindo embora. Final de expediente, o senhor tava indo pra onde? Nova Esperança. Passa sempre por aqui? Passa. O senhor já tinha, já tava sabendo que tinha essa obra, esse desvio? Não, e pior que eu passei aqui duas vezes. Hoje eu tava devagar, eu tava devagarzinho. Nunca, nunca, nunca. Eu tava um trânsito danado, nós tava indo embora. O senhor viu, já ouve o choque? Aí eu vi que é trem empurrando, nós, aquela bagaceira, essas tabas aí, ó, você tava vendo a carretinha. O senhor tava puxando uma carretinha? Carretinha lá. E o que que o senhor tava levando? Não, vazio. Eu tinha que levar uns trens ali, me voltando pra casa. Qual que é o nome do senhor? João Corrêa da Silva, filho. O senhor João Corrêa, hoje, então, o senhor pode dizer que nasceu de novo? Nasci de novo. Nasci de novo. É perceptível que o senhor tá bem, abalado? Agora que passa um caminhão aqui perto, o senhor não assustou. É, mas, não, não deu pra nem assustar, não. Foi rápido. Eu acho, eu não sei, eu acho que ele tava correndo demais pra acabar desse jeito. Ele acabou batendo, pegando o senhor pela carreta ali? É, empurrando a carretinha com o carro e tudo. Eu vou tentar conversar aqui com ele. O senhor é o motorista do caminhão? O senhor gostaria de conversar um pouquinho com a gente? Como é que aconteceu? Eu já conversei com ele lá, moça. É que é outra emissora. É outra emissora. Mas tá tudo bem com o senhor? Ah, graças a Deus. O senhor já tinha sofrido algum acidente? Não, não. Ele não viu a sinalização? Passa muito por aqui? Já passou outras vezes? Mas conhece aqui o trânsito. Tá sinalizado essa questão da... Não, ali em cima não tava, não. O que que poderia melhorar aqui pra evitar acidentes? O que que poderia melhorar? Ah, não sei. Só sei que na hora de trânsito, de pique, eles deveriam liberar o trânsito, não ficar colocando obstáculo aqui, né? Porque, geralmente, essa hora aqui é a hora mais apertada, né? E aí eles param tudo, aí é o trânsito do jeito que fica aí, ó. E caminhão pesado, grande aí, tem dificuldade, né? O que que ele tava carregando? Tá carregado, pesado. Com o quê? Ah, é de tudo aí, trem de academia, é... Carpetes, tá bom? É, tipo, playgrounds, né? Pra ter uma ideia de quanto, qual era o peso que o senhor tava levando? Ah, dá uns 15 toneladas. Muito difícil frear. É, muito difícil. E a gente vê que aqui tão renovando o asfalto, o asfalto fica mais lindo. Isso, fica muito escorregadio, né? Quem que é o rapaz que tava com ele, amor? Quem tava com o senhor dentro do caminhão? Então, o nome dele eu não sei. Só sei o apelido dele, ele tá sendo hospitalizado lá no Hugo, né? Colega de trabalho? Ele machucou bastante, é. O senhor teve mais notícias, alguma atualização de como é que ele tá? Não, não, não tive notícia nenhuma ainda dele. Ficou bem ferido no braço? Foi, ele perdeu o braço, né? E o pé. Tava, vocês iam pra onde? Iam entregar essa carga? Eu ia aqui no... Aqui no... Setor... Setor Perim? Perim. Não tava muito longe? Tava não, tava não. E agora, como é que fica a situação? O senhor felizmente não machucou. É, não, mas... Agora... É que tem seguro? É, tem, tem, sim. Agora vai... Ele já vacinou o outro caminhão pra passar a carga pra poder levar. E na torcida pra ficar tudo bem, então, com esse colega? Rapaz, né? Com o nosso colega. Porque ele machucou bastante. Todo cuidado é pouco nesse horário, né? Muito pouco? Com certeza. Qual é o nome do senhor? Agenor Rodrigues. O senhor é daqui de Goiânia mesmo? Sou daqui de Goiânia. Não conhece bem a região? Conheço. A gente passa aqui sempre. Sabemos. É isso aí, Brantinho? Porque foi um susto. Uma carreta que jogou a gente, arrancou a porta, né? Uma carreta desviou dos outros carros aqui, assim, ó. E jogou a traseira dela no caminhão e eu joguei pra lá. Então houve um terceiro veículo envolvido? Houve. Ele chegou a parar? Não parou. Ele foi parando devagarzinho, mas aí continuou. Alguém sabe? Alguém teve no time? Na hora do tumulto, nós cuidando pra tirar os rapazes debaixo dos escrofes daqui, da carretinha. Aí ele foi embora. Ah! E anotou placa? Já passou... Só começou a gritar, nós colocou a tensão mais no rapaz que tava debaixo das peças aqui, né? Pra só que aí o caminhão tava pegando fogo. Aí então a tensão nossa tava só aqui. Começou com isso. Um outro veículo atingiu o senhor e o senhor acabou. Foi. Aí pra não bater em mais carro, eu joguei em cima do parceiro. Como é que eles conseguiram controlar o fogo? Branquinho, ele explicou então melhor, né? Como é que foi essa situação. O trânsito aqui, extremamente pesado. Dá pro Rodrigo voltar a imagem ali. Agora ficou ainda pior, porque tá afunilando ali pra trás, né? Quando a minha equipe estava se dirigindo pra cá, ali mesmo, naquele acesso ao aeroporto, o trânsito já tava bem carregado, a gente levou um tempo maior pra chegar aqui. E, como a gente disse um pouco antes, estava sendo feita uma obra aqui pra melhorar o asfalto, né? Recapeamento aqui, colocando, trocando esse asfalto. E, da última vez que eu passei aqui no fim de semana, tava exatamente dessa forma. A gente não consegue ir com o carro, seguir com os veículos ali pela parte de baixo. Houve um momento também em que estava, aqui estava, só um momento, aqui estava em pista dupla. Eu tive um probleminha com o meu sinal, não sei se você ainda tá me ouvindo, Branquinho. Tô sim, tô sim, Mônica, tô sim. Mônica, daqui a pouquinho você volta com a gente aí, você e Rodrigo Silva. Mônica Novaes e Rodrigo Silva, pra quem tá chegando agora ao vivo, só aqui no Cidade Alerta. Eles estão lá na Avenida Perimetral Norte, pra corrigir a informação que eu trouxe no início, lá na região do Goiânia 2, não. É um pouco mais pra cá, ali quando sai do Guanabara, você sentido a região noroeste ali de Goiânia, antes de chegar naquele viaduto da rodovia que vai para Nerópolis. Acidente grave, Mônica, eu fiquei assustado, né? Mas, ao mesmo tempo, um milagre, né? Como essas duas pessoas saíram desse carro de passeio aí, ilesas. Inclusive, o senhor, que tava conduzindo o veículo, tá ali sentadinho e falou com a Mônica. Infelizmente, o passageiro do caminhão teve aí ferimentos mais graves e nós vamos continuar acompanhando essa situação. Daqui a pouco, a Mônica volta ao vivo. Ela e Rodrigo Silva mostrando esse acidente lá na Avenida Perimetral.